Confira o canal do Vinícius Lopes que está com dicas de uso de ferramentas open source sem excesso de informações técnicas. Link na descrição desse vídeo. Beleza, cambada. Seguinte, foi lançado um novo sistema operacional da Microsoft, que é uma distribuição Linux chamada Azure Sphere. Tudo começa porque a Microsoft lançou um tipo de microcontrolador muito pequeno, né? E eles olharam e falaram, não adianta, a gente precisa de um sistema operacional leve, estável, modular e seguro. Então não tem como, a escolha é natural, vai ser Linux. E é o que acontece? Eu tenho uma previsão de alguma coisa que pode vir acontecendo no futuro, só que não é isso. Eu já debati com o pessoal, em particular, com o Regis, que é inscrito aqui do canal, por exemplo. Ele mesmo olhou e falou, Gabriel, será mesmo que isso pode vir acontecer? Debati já até com o Jonathan. E galera, seguinte, não atingiu ainda o que eu imagino, que o Azure Sphere vai ser usado para a internet das coisas. É para casa, para geladeira, essas coisas. E conectado com o sistema Azure da Microsoft. Azure Sphere, parece que o nome vem do, lógico, Azure. Só que a Microsoft, além do Surface, ela lançou um computador chamado Sphere. Deve ser por isso que deu o nome de Azure Sphere, alguma coisa relacionada. Bom, e a previsão que eu tenho aqui é a seguinte, a Microsoft ainda vai matar o Windows. Vocês vão me falar, nossa, a Microsoft vai matar o Windows. Sim, mas não estou falando, por exemplo, o Azure Sphere ou os projetos que ela já vem fazendo. Eu estou falando no desktop. Deixar de ter o Windows e passar a ser Linux. É o que eu imagino que vai acontecer. Da mesma forma que foi com o Android na questão do Windows Phone. Você vai ter uma distribuição Linux, só que a interface gráfica do Windows. E essa distribuição vai se chamar Windows. O usuário nem precisa ficar sabendo que aquilo é Linux. Ah, mas por que eu estou falando isso? Galera, é só a gente ver tudo que vem acontecendo. A Microsoft no passado já matou o DOS, o MS-DOS, que veio a ser substituído pelo Windows. Para mim, na verdade, o Windows é o DOS modificado. Só que se a gente for analisar o FreeDOS, dá para ver realmente que são sistemas operacionais diferentes. Baseado no FreeDOS, que é um sistema operacional open source, que é um DOS. E ela fez isso também, já falei, com o Windows Phone, que na verdade é um Android, né? E a cara do Windows Phone, e isso pode vir a acontecer. A Apple fez isso no passado também. O MacOS, na verdade, é o Next Step. E simplesmente com a interface gráfica do MacOS, que o MacOS mesmo morreu. Então, assim, são coisas que a gente já vê na história que pode acontecer de novo. A Microsoft, eu vejo ela muito modular nisso. Se ela tiver que matar alguma coisa para colocar outra, ela muda. Não tem problema. O que eu levantei aqui, se você for ver? Primeiro, a Microsoft vim para a Linux Foundation fazer parte de patrocinadores do Linux. Ela começou como ouro e depois passou para a platina. Existe, inclusive, até a certificação Azure na Linux Foundation, que é a certificação LFCS Azure. A Microsoft levou CoreOS, a distribuição CoreOS, para a China. Quando eu li aquilo, eu cheguei à conclusão. A Microsoft já fez muito mais para o Linux, em pouco tempo que ela está no Linux, do que muita comunidade de Linux. Aí a gente para e pensa, pô, mas é lógico, ela tem dinheiro pra caramba. Não, eu não estou avaliando a questão de dinheiro. A gente avalia de acordo com a capacidade de cada um. E tem muita comunidade de Linux que a única coisa que faz é ficar falando mal. Igual aquela comunidade Fedora lá. Que a única coisa que os caras fazem é ficar maltratando novos usuários. Não agrega nada. Então você avalia de acordo com a capacidade de cada um. A Microsoft financia o Debian. Você pode ver, vai estar no link na descrição aqui dos financiadores do Debian. Inclusive, ela financia a Debian Conf. Ela financiou o LLVM e continua financiando para a questão do .NET dela. O .NET da Microsoft hoje é baseado no LLVM. Inclusive, é mais um motivo ainda para poder adotar Linux. Uma vez que você tem um .NET baseado no LLVM... Esquece, inclusive tem .NET para Linux. Disponível já o Core SDK, uma coisa assim. Ela disponibilizou, inclusive, até o próprio Office dela para o Chrome OS, que é uma distribuição Linux. Então assim, você vê um conjunto de coisa lá indo migrando para o Linux. Inclusive, esse monte de coisa vindo do Linux para o Windows. Igual tem todas essas ferramentas, inclusive o Windows Subsystem for Linux. Inclusive, eu tenho antipatia a ver isso. A galera de Linux falando assim... Ai, o Mark Schottelworth é um oportunista. Que a alma dele vai para o inferno com o diabo, não sei o que. Que palhaçada, viu? Sabe, oportunista. Oportunidades na vida tem que se aproveitar. Só que assim, não fica vendo como se o cara fosse um mercenário. Então, tudo isso eu vejo uma migração total da Microsoft para o Linux. Isso que é vantagem, tanto para ela quanto para nós, para quem usa. A gente já está acostumado com o Linux para poder dar suporte ao usuário, sabendo que aquilo é Linux, se torna muito mais fácil. E para ela, que ela não vai ficar gastando dinheiro com pesquisa e desenvolvimento, porque já tem o sistema pronto lá. A única coisa que ela vai fazer é cuidar do desenvolvimento dos aplicativos dela, incorporar a distribuição dela. E ela vai comercializar, vai, num box. Não tem o menor problema disso. Então tá, o que acontece? E mesmo assim, supondo a Microsoft amanhã lança uma distribuição Linux, com a cara do Windows, comercializa como se fosse o Windows, que não tem problema nenhum comercializar Linux, dentro das regras que está na licença. Mesmo assim, a gente vai acabar ainda vendo um bando de fanboy de Windows, inclusive até com canetinha B, que aparecendo falando que Linux é uma porcaria. E o cara vai estar usando Linux. Porque mesmo tudo isso que a Microsoft está fazendo, migrando as coisas tudo para Linux, ela utilizando o Linux fortemente, abraçando o Linux, dizendo até que ama Linux. Se bem que a Microsoft já amava Linux há muito tempo, e eu acho isso interessante. Tem fanboy de Windows até hoje. Vindo aqui comentar no canal, xingando, né? Por outro lado, mesmo se tendo uma distribuição Linux com o nome de Windows, vai ter fanboy de Linux falando que o Windows é uma porcaria, sendo que vai ser Linux. É esse o problema que eu vejo nos dois lados, tanto o Windows quanto o Linux, até mesmo de comunidades como o Mac e o FreeBSD. Então, assim, hoje eu vim, além de falar desse processador, que é um microcontrolador, na verdade, que a Microsoft fez, muito pequeno, inclusive é uma coisa parecida com o J-Core, se você não viu, vai estar aqui na descrição desse vídeo, vai aparecer no final do vídeo sobre o J-Core, que é um processador que também vai ser usado na internet das coisas, que é baseado no processador do Dreamcast. E eu vim falar algumas curiosidades, então, sobre a Microsoft, para quem acha que eu não sei nada sobre Windows, né? Então tá, a primeira coisa que eu notei aqui, é, por exemplo, contando as curiosidades, a gente se gaba quando a gente conhece Linux, começa a estudar Linux, a gente vê o número de arquiteturas que existem para Linux, e vê no Windows o que a gente via, que a gente só via x86, ou seja, Intel e RMD é só isso que a gente via, e descobre no Linux um mundo de processadores, um mundo de arquiteturas, a gente acha que o Windows não tem nada, né, oferecer, o Windows é muito escasso. Então tá, então contando aqui, mais algumas arquiteturas do Windows. Primeiro, a gente leva em consideração x86, tá, tanto desktop com servidores, laptop, tem ARM, se a gente for considerar o Windows Phone, o antigo Windows Phone, em tablets e em smartphones, tem o PowerPC, se a gente for levar em consideração o Xbox 360, e tem o SuperAge, se a gente for levar em consideração, esse cara aqui. Exatamente, porque o processador desse aqui é um processador da Hitachi, é um RISC híbrido, eu tenho descrição disso no meu blog, quem quiser conferir, tá. Então, assim, aqui a gente já contou para o Windows, só para o Windows 4 arquiteturas diferentes. Fora que a gente não conhece, a gente não sabe que é usado talvez em robótica, o Windows 6 estendeu bastante essas coisas. Uma outra curiosidade, né, que a gente se gaba que Linux tem, por exemplo, Live CD, você não precisa instalar, você roda ele sem instalar. Galera, se a gente levar em consideração esse cara aqui também, o Windows também tem Live CD, porque a gente vê aqui descrito o Windows CE aqui na frente. Só que o Windows não está instalado nesse cara aqui. O Windows está na mídia, no jogo. Então ele roda via Live CD. Entendeu? Outra curiosidade, a Microsoft tem uma licença open source, a licença ms-pl, que vocês podem conferir no site opensource.org, tá, link vai estar na descrição, confira essa licença também. E a última curiosidade que eu anotei aqui, é que já que a gente está falando sobre open source, vem falando desde o início do vídeo, estamos falando da licença da Microsoft. Galera, se vocês acham que a Microsoft começou isso agora, com a vinda do Satya Nadella, para a Microsoft dizendo que ama Linux, está todo mundo muito enganado. Mais ou menos em 2009, 2010, a Microsoft já financiava um sistema operacional open source, chamado Barrelfish, Traduzindo, significa peixe de barril. É um sistema operacional de Zurique, ele é desenvolvido em Zurique, e ele é um sistema operacional de pesquisa. Começou com a Microsoft, financiando ele, ele é open source, está sob licença MIT, que eu consegui lembrar. E hoje um monte de empresas financia, inclusive IBM, Sony, um monte de empresa, mas começou com a Microsoft. Então é isso galera, eu só vim debater esse assunto com vocês, eu quis contar essas curiosidades sobre a Microsoft, quis contar essa perspectiva que eu tenho, essa visão para o futuro que eu tenho, que eu acredito que a Microsoft vai matar o Windows. Ela já fez isso com o Windows Phone, ela já fez isso com o DOS, ela pode fazer isso com o Windows hoje, o que eu não vou achar ruim, eu vou achar ótimo, para a gente poder dar suporte, vai ser muito melhor, porque a gente já tem a bagagem pronta, quer dizer, ela já vai ter profissionais prontos no mercado, para ela. Ela economiza um monte de coisa, lucra e a gente também está lucrando, porque ela está financiando a gente, e ela vai continuar financiando. Então eu vim chamar a atenção de todo mundo, para o seguinte, galera, o link do Azure Sphere, está na descrição desse vídeo, confiram ele, estudem ele, não deixem de conferir não. É tecnologia galera, sistema operacional, existe um monte, existe sistema operacional até escrito em Assembler, cara muito doido, escreveu um sistema operacional em Assembler. E assim, só foquem, estudem e aprendam. Uma coisa que eu aprendi, através do Linus Tolvors mesmo, lendo o livro, só por prazer, é que quando ele conheceu o Minix, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, aquilo me tocou, foi o seguinte, quando ele conheceu o Minix, ele disse o seguinte, ele focou em aprender, no sistema operacional, o que ele gosta, e o mais importante, o que ele não gosta. Ele não se importava com o sistema operacional que era, ele simplesmente estuda o sistema operacional, vê o que gosta e o que não gosta. E o mais interessante, o que eu achei mais interessante, o mais importante é o que ele não gosta, porque o que você não gosta, você conserta aquilo. Se não dá pra consertar, você substitui por outro que, que soluciona o problema. É isso que é interessante, então aprenda os sistemas operacionais assim, não importa se é o Windows, se é Mac, se é FreeBSD, se é Linux, ou qualquer sistema operacional que seja. é foque em aprender, no que você gosta, no que você não gosta, sejam analistas. Isso é o que é importante. E eu quero finalizar dizendo, pra Microsoft, parabéns, e é isso aí galera, um abraço e falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.